É isso aí, mochila nas costas e pênis na estrada. Afinal, esse é o ser diferente e eu estarei em todas. Para começar, fiquei sabendo no festival de cinema brasileiro, aqui em Nova York. Vai rolar um super show da minha amiga Preta Gil. Vamos lá? Se tratando de Brasil, só podia ter coisa boa. Futebol, capoeira e samba. Quer mais, Brasil, que isso? Vou comentar o filme Colegas, na Unicef. Colegas, eu amei o filme. Eu gostei de uma coisa tão boa, de sonhos. E consegui encreditar o Marcelo Galvão no festival. Ah, foi uma experiência única para mim, assim. Poder fazer um filme com um casting como esse, com a Rita, Breno e Ariel, foi fantástico. A gente teve que trabalhar bastante. Foi um trabalho grandioso, assim. E que eu acho que ele acabou repercutindo bem, né? Eu cresci com um tio que tem síndrome de Down. Então, para mim, isso nunca foi uma novidade, né? Eu sempre gostei de estar muito perto de todo mundo que tem Down, assim. Então, para mim, foi uma alegria poder reviver esses momentos da minha infância, junto do Breno, do Ariel, da Rita, e de mais de 40 garotos com síndrome de Down dentro do filme. Olha, parabéns por esse filme e boa sorte. E se não é de premiação. Adivinha só que ele vou ao prêmio? Sim! Uhul! Colegas! A hora de agarrar no palco. A hora de agarrar no palco. E aí, vocês gostaram? Pode falar. Brasileiro leva o Brasil para qualquer canto. E não é só para festa, não. Nós também fomos para a rua. Eu estou dando total apoio ao povo brasileiro. Nós estamos aqui juntos, lutando. Com uma política mais adequada e mais transparente para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que o Brasil já precisava dessa mudança faz muito tempo e eu estou muito feliz que o povo acordou finalmente. Viva a democracia! Eu também estou nessa. E vocês, pessoal? Agora estarei em todos os cantos, em todos os lugares. Irei como for preciso. ônibus, até a próxima vamos juntos nessa fique de olho Música Música Obrigado.